Bom dia! 10 horas e 54 minutos! Estamos começando mais um programa da comunidade. Eu quero abrir o programa mandando um beijo especial para a nossa querida Emily, que acabou de sair ali da porta da edição, dizendo que estava carente, que precisava de um beijo, de um abraço. Emily! Emily Caterine! É isso? Caterine! Vamos mandar um beijo para o Nelson também. Nelson Atúrdio. É Nelson Atúrdio? O teu nome é Nelson Atúrdio. É mais ou menos assim. E um beijo também para a nossa querida Cris do Carmo, que está aqui na frente. Um grande beijo! Quero mandar um beijo muito especial para a Sandra lá no camarim. Sandra, beijo para você. Falei o que eu ia fazer. Beijo para você. Pode botar para a tua mãe, não tem problema não. 10 horas e 54 minutos, vamos aos aniversários de hoje. Parabéns! Não, parabéns não. Tem que ter uma música aí, Ricardinho, que a gente não pode botar. Quero mandar um beijo muito especial. Corre o TP, por favor, para eu poder ler o nome da pessoa, porque eu tenho que mandar o beijo. Um beijo muito especial para a jornalista Amanda Corrêa, assessora de imprensa da Manaus Ambiental, que está fazendo aniversário hoje. Um beijo. E um beijo também para quem, Dudu? Diz aí para mim, está no meu ouvido. E o Cleide Mar também está fazendo aniversário hoje, também a jornalista. Beijo, peixinho, coração explode para todos os jornalistas. Mentira que não é aniversário do Gesiel, não, não é de graça. O Gesiel não vou mandar beijo. Vou mandar beijo normal para o Gesiel, não é beijo para aniversário não. Para todos os aniversariantes de hoje, para todo mundo aí da Zona Leste, Zona Sul, Zona Centro-Oeste, Zona Norte, todo mundo que está fazendo aniversário hoje, um grande beijo para vocês. 10 horas e 55 minutos, vamos falar do nosso agora impresso? Agora está todo mundo falando do Reinaldo, que o Reinaldo fez nudes. Oh, minha gente, para que esse enxame todo? Não precisa desse enxame todo, pelo amor de Deus. Vou virar, maninho, para cá, para a gente mostrar o que interessa. Aqui, ó, nosso agora impresso de hoje, sexta-feira, 16 de outubro de 2000 e... Ah, aí tu pega e faz o zoom no umbigo da outra, pelo amor de Deus. O que interessa? Não, o que interessa é aqui, a manchete. A tentativa de fuga em março termina com duas mortes no empate. Essa é a notícia do nosso agora impresso de hoje, edição de número 1230. E, infelizmente, aí, essa tentativa de fuga, foram 300 detentos que tentaram fugir. Acabou na morte de dois detentos e dois feridos. É destaque hoje também no programa da comunidade, que a gente vai trazer para você. E também o Major, que morreu durante o curso no SIGS, né? Infelizmente, aí, teve um infarto e acabou vindo a óbito durante o curso do SIGS. Olha só, gente, esses são os destaques do nosso agora impresso, em mais de mil pontos de vendas, espalhados por toda a cidade. E só o que interessa para você, todos os dias, bem cedinho aí, naquela padaria, nos terminais, no ponto de ônibus, na banca de revista, em todos os lugares, para você ficar muito bem informado. Vamos lá. O que vem, então, agora, diretor? Os destaques. Vamos para os destaques de hoje. Você que está acompanhando o programa da comunidade, quer ficar muito bem informado. Hoje, a gente vai trazer os destaques para você. A gente vai trazer, principalmente aí, olha só, Motino Instituto Prisional, Antônio Trindade, no início da tarde de ontem, deixou dois detentos mortos e outros dois feridos. Que confusão. Foi uma tentativa de fuga de 300 presos. Acabou que dois morreram. Um deles morreu com um tiro no peito. Infelizmente, porque a polícia teve que conter, ninguém vai deixar fugir em massa. A gente que está preso depois aí de ter uma condenação, ou preso, porque a justiça determinou. Então, não dá para deixar fugir, óbvio. Então, esse foi o resultado ontem desse motim. E a gente vai trazer ainda. Industriário morre depois de reagir a um assalto na raiz. Gente, é o que mais a gente diz aqui. Não reajam. Infelizmente, ele reagiu, levou um tiro, morreu e o assaltante levou o celular dele. Olha só que tristeza, né? E mais, a gente vai trazer para você também. Em apenas um dia, o Rio Negro baixou 40 centímetros. E se continuar assim, a promessa é de uma vazante histórica. A média por dia tem sido de 35 centímetros. E olha aí, a gente já começa a ver aí muita terra, né? Já começa a ver aí como é que a orla está secando, a orla está secando. E olha a previsão de uma vazante histórica. A gente vai trazer ainda mais notícia policial para você. Assaltantes roubam celulares e computador de lojas de conveniência na zona centro-oeste. Lembra que ontem acabou o programa. No finalzinho, eu estava falando que a gente estava esperando que essas imagens caíssem, mas não caíram ontem. Mas a gente vai trazer hoje para você. Até porque a polícia espera identificar esses assaltantes. E a matéria completa você vai ver ainda hoje no programa da comunidade. A gente vai trazer também acidente de trânsito. Irmãos morrem esmagados por um caminhão em acidente na noite de ontem, no quilômetro 91, na rodovia AM-010. Mais um acidente com um final trágico, um final triste, um final lamentável. E mais uma vez a gente discute aí essa obrigação que nós temos de seguir as leis de trânsito, de cumprir com as leis de trânsito, de obedecer as leis de trânsito. Essa é a nossa obrigação para evitar, infelizmente, acidentes como esses. São 10 horas e 59 minutos. Você que está aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência. Você pode ligar 3307-3951 e 3307-3952. Nosso WhatsApp também está online para você. Fique ligado, fique esperto, mande sua mensagem, liga para a gente, porque o programa da comunidade desta sexta-feira já começou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho